DJ Carteliz é o nome da fera, toca filha da puta Esse é o Alexandre Borges, faz sucesso com as novinhas A novinha tá louco, na desse baile não se esquece A novinha tá louco, na desse baile não se esquece Sabe onde tu tá? Tu tá aqui na 17 Sabe onde tu tá? Tu tá aqui na 17 Sabe onde tu tá? Tu tá aqui na 17 Sabe onde tu tá? Tu tá aqui na 17 Então vem jogando a tcheca e sarrando no moleque Joga, 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 tcheca Vem sarrando no moleque A novinha tá louco, na desse baile não se esquece A novinha tá louco, na desse baile não se esquece Sabe onde tu tá? Tu tá aqui na 17 Sabe onde tu tá? Tu tá aqui na 17 Sabe onde tu tá? Tu tá aqui na 17 Então vem jogando a tcheca e sarrando no moleque Joga, 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 joga tcheca e sarrando no moleque 17 17 17 17 17 17 17 17 17